A paróquia de Santana está nos últimos preparativos da abertura do mês mariano, que acontece a partir desta quarta-feira. Durante todo o mês, uma programação com a celebração de noitários e também com o Rosário da Aurora, que acontece nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, teremos às quatro e meia da manhã, o Rosário da Aurora, saindo daqui da matriz de Santana até o terreno da futura capela de Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Parque das Pedras. À noite, às 19h, teremos a missa e a novena de abertura, que abre festivamente os exercícios espirituais do Santíssimo Mês de Maria, que acontecerão aqui na Igreja Matriz, de segunda à sexta, todos os dias, às 19h, nos sábados e domingos, às 18h30. Toda a nossa comunidade é convidada a participar deste momento de abertura do Santíssimo Mês de Nossa Senhora, bem como também de todas as noites do mês mariano, que se estende até o dia 31 de maio com a sua coroação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.